No âmbito do direito privado, a segunda sessão do STJ editou súmula que trata da previsão de carência para que beneficiários possam utilizar serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência. O enunciado 597 define que a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para a utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassar do prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação. As súmulas resumem entendimentos consolidados nos julgamentos e orientam toda a comunidade jurídica a respeito da jurisprudência do STJ. Elas são publicadas no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do artigo 123 do Regimento Interno do STJ. Legenda Adriana Zanotto